O corpo de um homem carbonizado foi encontrado em meio a esta mata fechada, que fica bem próximo à barragem de Carmo do Cajuru. A polícia civil ainda não sabe se a vítima foi morta no local ou trazida para cá. O local, como vocês podem ver, é bastante ermo, é característico de execução mesmo, parece que a vítima foi trazida até esse local. Não sabemos se convida ainda e tentaram esconder o corpo colocando fogo ao mesmo. Metade do corpo da vítima estava queimado. A perícia tentou identificar indícios do que poderia ter ocorrido na cena do crime. Devido ao estado do corpo, nem mesmo marcas de violência foram encontradas a olho nu. O sangue ainda estava um pouco líquido e bolhas de água estavam na perna. Essas evidências podem significar que o crime foi cometido ainda na noite de ontem. Marcas de violência também nós não achamos não. Fora é o queimado, que ele foi queimado. Agora depois tem que lavar o corpo, aí sim aparece algum ferimento, alguma pancada e o ML consegue detectar isso melhor. Tem uma tatuagem na perna, isso pode ajudar também na identificação da vítima? É demais, né? Vamos aguardar primeiro que nas próximas 48 horas geralmente as familiares procuram por desaparecido. E as tatuagens sempre ajudam na identificação. A polícia militar precisou da ajuda de testemunhas para chegar até o local onde estava o corpo. Porque essa pessoa que informou, através da polícia militar lá de Carmo, do Cajuru, ela conduziu a viatura até o local. Então a gente ainda não vamos trabalhar com essa pessoa porque está em fase de investigação, né, através da polícia civil. E acredito que nas próximas horas a gente terá aí uma resposta positiva para a comunidade divina politana. Em apenas 40 dias, este é o sexto homicídio registrado na cidade. E aí E aí E aí E aí Obrigado.